Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Stranded Alien Dawn e como vocês podem reparar, eu tive que realmente deixar passar algum tempo para que as coisas ficassem jogáveis novamente tinha muita tarefa acumulada, tinha muita coisa para ser feita e demora muito tempo para as coisas acontecerem no jogo como eu já venho falando em diversos episódios, mas acho que agora a gente já está mais tranquilo para continuar o desenvolvimento são 5 da manhã do dia 13, estamos no comecinho do verão, o que isso significa? Isso significa que provavelmente os animais já estão por perto, eles já estão por perto, os animais começaram a chegar próximos já mas essa não é a minha preocupação não, porque quando chega ali no comecinho do outono eles vêm arregaçando para cima das plantações mas eu removi tudo no episódio passado né, já que está dormindo, está todo mundo dormindo, já que eles acordam e a minha ideia nesse episódio aqui é a gente começar a reestruturar a coisa toda, porque está meio, meio não, está bem bagunçado né estava né, agora está começando a melhorar, eu gravei do episódio 1 até o episódio 9 praticamente direto, uma talagada só tudo de uma vez, fui gravando e conforme ia acontecendo as coisas eu ia reagindo e tal então eu não tive tempo de parar para ficar observando detalhe, ver o que precisava ser feito, o que não precisava ver quantidade de item que estava sendo gasto, o que não estava, o que precisava ser colocado eu só fui reagindo né, ia fazendo as pesquisas, ia colocando na tela e a gente via como funcionava né, mas agora que está tudo mais tranquilo, está tudo estabilizado né, pode ver, eu peguei um monte de material aqui ó por exemplo, os restos de metais ali ó, peguei um monte porque eu saí pegando aqui as carcaças né, que estão caindo aqui em volta ainda tem mais para pegar em volta, mas isso garante para a gente muito metal né, inclusive já fabriquei ali também ligas de metal, tenho ali ainda 5 eletrônicos, 2 CPUs e 2 células de energia que a gente vai utilizar logo mais para produzir nossas próprias armas ou até mesmo produzir geradores né, para produzir essa energia aí para nós produzir roupas né, produzir roupas no jogo é uma tarefa muito demorada, é muito, muito demorado mesmo é inexplicável porque que é tão demorado essas tarefas de craft no jogo né, eu já estou fazendo aqui uma impressorinha 3D aqui já mandei fabricar, já está tudo entregue, já vai vir construir em algum momento alguém vai vir construir né, porque que eu estou fazendo isso aqui porque esse cara aqui, ele consegue fazer todas as ações que essa bancada aqui que precisa de um sobrevivente né, que é produzir menos essa, acho que as pistolas não né, as pistolas ele não faz automático não, mas essas ações de craft aqui ó de produzir eletrônico, produzir CPU, produzir células de energia, ela faz automático e na metade do tempo tá, então todas essas receitas aqui eu vou retirar daqui e a gente vai deixar essa bancada aqui caso só eu queira produzir minhas próprias, minhas próprias armas laser né, que acho que não é o momento ainda pra isso, deixa eu ver esses animais onde estão, tá 81 tá aqui, isso aí vai ser bem fácil de lidar né, vamos só esperar eles atacar e aí eu trago o Jack pra cá que ele tá indo lá pegar material lá do outro lado bom, vamos começar primeiramente determinando aqui uma nova área aqui pra gente dar uma uma trabalhada, sabe o que eu queria fazer? eu queria começar, deixa eu mudar esse cara pra cá, é que eu não quero desconstruir ele tá, pra não perder as peças então acho que eu vou colocar ele aqui ó, dá pra pôr ele aqui tá obstruído pela torre aqui ó se eu aumentasse aqui só mais um pouquinho ah, dá pra pôr aqui mas aqui ele não pega quase nada né aonde ele deveria pegar ali, ele não pega ó, olha lá ó então aqui não vale a pena aqui ele arregaçaria né, mas eu acho que ele tá arregaçando porque também não tá mostrando que tá disponível pra construir né ele precisa de uma área lateral pra ele poder fazer o giro, por isso que ele não pode ser construído aqui ó, ele precisa fazer aquele giro lá aqui dá pra construir, mas não adianta nada o ideal seria aqui, vamos tirar esse para-raio daqui movimentar ele mais pra cá um pouco ou colocar ele mais pra cá ó né, próximo à área da casa aqui ele pega uma área maior de ação desta forma e depois a gente traz esse cara é, pra cá eu não sei o que que é que tá proibindo que ele venha acho que é esse não, é o próprio poste ele mesmo que não tá permitindo mas já vai ser trocado bom, vamos lá o que que eu quero fazer aqui esse cara aqui quanto ele tem de tamanho vamos começar a mudar as coisas aqui né vamos pegar aqui um é madeira eu tenho bastante né por enquanto é que depois não dá o problema é que não dá pra trocar ainda os materiais no jogo tá, depois que você faz você só consegue trocar é, quebrando primeiro né, isso aí atrasa um pouco o desenvolvimento então vamos começar a fazer o seguinte eu vou começar a ir atrás de pedra agora vamos atrás de pedra pra gente começar a produzir concreto e começar a fazer as coisas de concreto o concreto é bem caro tá ele é bem caro então é complicadinho né complicadinho não é tão simples beleza, vamos lá vamos acelerar hora da coisa acontecer deixa eu ver agora se eu consigo colocar esse cara aqui em cima consigo ó perfeito e aí ele vai ajudar ali na na entrada ali eu só preciso passar ele pro circuito 10 né circuito 10 tô atacando tem alguém pro lado de fora só o Queen onde é que tá o Jack Jack tá aqui dentro trocando Krista tá aqui dentro plantando o Queen tá trazendo pra dentro as coisas Samantha também e Grayson tá aqui dentro também já tá até transportando ali pro baú beleza vamos acelerar acho que só nossos equipamentos aqui já vão dar conta aqui desse ataque já vai liberar ali o o 3 aqui de velocidade aí liberou só ficar de olho pra ver se ninguém vai sair alguém saiu né quem saiu alguém saiu aqui aqui ó o Jack deixa eu dar um draft nele e trazer ele pra dentro de volta vamos pegar o Jack passando e passou boa olha lá que beleza hein e o Jack ainda vai lá fazer uma graça ainda lá em cima ok tá bom Jack pode voltar a trabalhar e vamos meter aqui a peixeira nesses caras eu vou colocar uma nova tarefa aqui primeiramente vamos deixar o combustível em primeiro lugar na fabricação né vou passar o combustível lá pra cima certo pra deixar sempre sem combustível disponível ok couro tá vamos colocar mais um mais uma tarefa aqui que eu ainda não coloquei que é o craft de cimento tá vamos produzir cimento até ter deixa aí uns 200 blocos como eu falei né as tarefas de craft são muito ó nossa impressorinha 3D tá liberada aqui ó já vamos print aqui nela ó olha lá ela tem todas as tarefas aqui então é isso aqui eu não vou produzir agora porque gasta muito é combustível e a gente tem pra pegar lá fora né do ninho dos insetos dá pra pegar então eletrônicos aqui ó vamos produzir até ter 20 certo é mais uma tarefa CPU produzir até ter 10 certo 20 quer dizer também só que acho que é muito 20 só 10 acho que é o suficiente e vamos produzir células de energia até ter 10 também assim eu acho que eu vou fazer mais uma impressora acho que eu vou copiar essa aqui quando ela tá selecionada aqui tá pra você não precisar clicar aqui a tecla de atalho é o V vou colocar mais uma aqui ó e talvez mais uma aqui ó né que ela vem com a mesma receita ela gasta pouquíssima energia tá pouquíssima energia ela gasta 20 só bem tranquilo esse poste aqui por enquanto vamos remover ele também que ele tá pegando minha área de construção aqui desconstruir esse poste certo eu preciso começar a plantar né aí ó tá construindo agora começou a construir as coisas agora vai ó a impressorinha funcionando aqui ó olha lá tá ela faz na metade do tempo de que demora pra fazer na mão olha lá produziu um ali ó aí boa certo e tô produzindo aqui o meu metal já aqui nas fornalhas aqui eu poderia trocar essas daqui pela elétrica né que aí eu não gastaria os galhos mas por enquanto eu tenho bastante galho acho que o correto mesmo era eu era copiar isso aqui e fazer mais copiar essa aqui meter mais algumas aqui ó até que aqui tá ficando muito apertado desse lado aqui não precisa me apertar tanto vamos botar aqui ó uma, duas, três, quatro cinco mais cinco acho que tá bom e aí eu movimento essas daqui pra cá movimenta movimenta e movimenta certo ah é, faltou eu mudar a tarefa aqui do cimento né eu coloquei aqui ó cimento produzir 200 só que eu vou colocar o cimento lá pra cima também que ele vai ser um material de construção é caro tá é caro tá mas ele é bem resistente né em comparação com os demais já veio com a receita já perfeito vamos só determinar uma área de estoque aqui na frente tipo aqui assim ó e essa área de estoque aqui ela só vai ter o que? não deixa eu proibir tudo e ela só vai ter é galhos e palha né que eu também vou produzir tijolos aqui ó ela vai ter galhos e palha perfeito porque aqui eu acho que acabou minha área de de estocagem né infelizmente eu não consigo remover só esse cara aqui né eu consigo deixa eu ver se eu tentar deletar só ele que é pra eu passar na frente da escada aqui ó ah consigo só ele eu consigo tirar e seria interessante eu tirar esse aqui também ó aqui ó esvaziar e desconstruir pra passar aqui direto aqui ó se eles precisarem passar pela portinha bom acho que vai demorar um pouco ainda essa produção aí então eu vou tentar focar um pouco agora nas plantações que já já vai dar problema apesar de eu ter bastante comida armazenada ali ó tem bastante comida mesmo não é bom não arriscar né quanto isso aqui tem de tamanho total? deixa eu ver aqui é... o piso vai ter que ser na madeira ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 de tamanho então tem que ser pelo menos 6 por 6 quero colocar ele no meio aqui ó fazer uma plataforma pra ele com 3 de altura 2 de altura? acho que 2 de altura tá bom né ele tem esse tamanho aqui ó 6 por 6 não é isso? espero que seja tá bom eu vi era 6 ou era 5? é 6 mesmo deixa eu construir pra ver começar a definir aqui as áreas né e aproveitar que eu tenho ah devia ter copiado a tarefa né agora eu vou ter que colocar 1 por 1 putz que saco mano vou fazer aqui os tijolos também ó deixar os tijolos até ter uns 200 também ó que só vai palha né na fabricação ó descobri um novo recurso ó nanotubos de carbono é... eu acho que eu deveria ter tirado a receita né esqueci de tirar ó tira a receita tira a receita que eu não quero fabricar esse aqui só dá é também só dá pra tirar depois que acabei fabricando ali sem querer então isso quer dizer que liberou mais pesquisas agora que eu tenho ó lá ó liberou as salas de carbono isso aqui dá pra pegar muito no ninho lá tá se eu botar pra minerar aqui ó cada minerada tira 100 então vamos pesquisar isso aqui depois já pesquisa railgun e a turbina de nanocarbono certo? laser pipes e por final depois de terminar essa daqui a gente consegue fazer a última pesquisa aqui que é o sniper ali melhorado eu vou tirar esse storage daqui que eu coloquei eu vou colocar um chão primeiro aqui né um chão não desculpa um... ó lá ó tá caindo mais peças aqui em volta ó uma coisa que eu notei é que quanto mais tarefas de retirada de material você faz dessas peças aqui em volta aqui o jogo ele vai te mandando mais tá? então aparentemente é infinito conforme o jogo identifica que tá acabando as peças no entorno da sua base ele tá te mandando mais deve ser uma maneira aí que os desenvolvedores tiveram pra né diminuir é fazer com que você não tenha um lock aí de material pelo menos por enquanto né até ter outras formas de produção no jogo é vamos lá eu quero colocar aqui um telhado só aqui pode ser palha é aqui é só pra deixa eu só descer ele aqui pro tamanho base e ele vai ficar aqui assim aqui assim e agora sim em cima dele a gente coloca os stockpiles assim ó e configura eles agora já né tira tudo e só permite galhos e palha aí também pode colocar agora tijolos né aqui tijolos também pode cimento não cimento ou põe põe cimento também vai cimento pedra madeira madeira não que madeira a gente pode trazer em outro lugar ah tá metal é tudo os material de construção vai melhor deixar ó construíram aqui deixa eu ver aqui se eu consigo movimentar esse cara ele não pode ser construído em cima disso aqui ou ou isso aqui não aguenta ah não não tem espaço é sete pô quatro seis é mais um ainda caramba eu contei seis maluco aqui é dois de altura assim deixa eu ver se agora é possível ah é possível sim perfeito por que que eu tô fazendo isso porque eu quero começar a parte agora das minhas fazendolas né deixa eu até diminuir um pouco a velocidade aqui porque eu preciso começar a delinear esse negócio aqui né eu quero fazer uma pegada mais ou menos assim ó é o chão pode ser madeira mesmo que é o material que a gente mais tem no momento eu vou diminuir ele é que se eu colocar o mínimo aqui o que que vai acontecer quando chegar aqui ó o mínimo de altura é este aqui ó então o terreno aqui é bem regular então se eu puxar daqui com essa altura até lá ó a diferença que tá dando já ali ó hum então eu vou puxar com três de altura mesmo essa altura eu vou manter assim e aí eu puxo pra cá vai ficar legal puxo pra cá sabe ó aqui tá vendo já deu diferença na altura já ó eu já não consigo sair da mesma altura vamos ver até onde ele vai ali ó se o jogo deixasse eu virar até aí ó subiu sozinho pra cá então aqui é o máximo ó de altura que eu consigo ir desse jeito ó ó aqui também ó vamos ver ó até onde ele vai permitir ó mesma coisa ó tá vendo aqui é o máximo aqui três de altura também até aqui por enquanto ó não é que encosta ali atrás ali faltou aqui e faltou aqui botar esse povo pra trabalhar tô muito vagabundo e aí aqui eu faço uma altura que não tá batendo automático daqui pra cá daqui pra cá diminui um pra cá e daqui pra cá senão pega no fio ali né certo? vamos começar a dividir aqui as coisas agora aqui atrás não vou passar não é vamos plantar aqui nessa área aqui deixa eu ver o que eu tenho aqui ó esses dois aqui são o mesmo eita os voadores ali mas eles tão um pouco longe tem alguém vindo pegar alguma coisa aqui? acho que não sim o Jack tá indo lá pegar deixa eu cancelar essa e cancelar essa senão ele vai lá quase que ele foi lá vamos lá ideia aqui agora é começar o plantio a diferença entre esses dois aqui tá é que esse aqui dá o dobro deste porém ele tem ele demora um pouco mais né pra ficar disponível pra colheita né e ele ele aguenta também um pouco mais de frio esse aqui ó aguenta um pouco mais de frio e precisa de 5 de farm pra não falhar tá na colheita esse aqui precisa de 3 pra não falhar é mas eu acho que pela temperatura pelo range de temperatura eu acredito que esse aqui seja melhor não não é nem pela por ser seu dobro né claro que isso influencia bastante mas vamos lá eu vou plantar dele aqui ó vamos puxar até aqui tá sendo o limite eu vou deixar um de espaço lá no final eu vou puxar 3 desse aqui ó 3 desse aqui né o grão é beef berries também é um de tamanho mas esse aqui eu vou colocar tipo 2 só de tamanho ou talvez não vamos colocar 2 certo aí o o algodão vamos colocar uns 2 aqui também de tamanho no algodão é cogumelos também é bem interessante os cogumelos plantar aqui com 3 também de tamanho os cogumelos e deixa eu ver a heptagonia também é comida opa animal ataque onde seria o local ideal pra eu colocar esses caras aqui nesse ataque aqui agora esses bichos aqui eu acho que seria aqui ó porque aí fica ah tá quebrado os 2 droga os 3 quebraram acho que não tinha acesso lá em cima será que eu consigo consertar aqui ou tá faltando peça não não tá faltando peça não vamos ver se eles alcançam isso aqui o jack a samanta e o grayson será que eles alcançam putz os 3 quebrados não vai dar ruim não vai ter jeito não vou ter que dar um draft aqui e vou ter que chamar eles pra cá saco não vi que tava quebrado vou tomar uns hits aqui viu não vou sair em column não dessa briga aqui olha se as torres tivessem aqui no esquema caramba ah eu achei um outro rifle tá pro grayson pegando peças nas naves aí com o jack achei outro rifle então assim galera fica bem claro assim pra mim que tipo essa tarefa de pegar as coisas nas naves a samanta tomou muito é morreu todo mundo morreu essa tarefa de pegar as coisas na nave ela é muito atualmente ela tá bem quebrada tá com relação as demais porque ali você encontra itens muito avançados né então é o que eu falei deve ser uma maneira que os desenvolvedores encontraram pra meio que balancear a situação atual do jogo né do early access até que eles entendam melhor né como é que vai desenvolver essas coisas no jogo tá essa é a impressão que eu tô tendo é aqui eu já plantei praticamente tudo que é comestível né deixa eu ver é comestível não só faltou é faltou esses dois aqui mas eles ocupam muito espaço tá vamos plantar uma de blueberry aqui certo e uma aqui de butter melon dá pra plantar duas até duas de butter melon uma beleza certo aí aqui nessa área aqui nós podemos plantar o skin bark né que é pra fazer nosso próprio couro essa aqui vou plantar bastante pegar essa área toda aqui até o máximo até aqui essa aqui aqui vamos plantar o nosso próprio silício que seria até pegar o contrário até aqui lembrando que eles descem aqui tá automático eles descem sozinhos até esses locais aqui preciso ver só se eu preciso colocar uma escada pra acelerar esse processo tá mas eles descem sozinhos se eu colocar a escada aqui ó lá tá vendo ele mostra ali que vai descer ó galera já começou o plantio aqui né a Samanta já foi lá pegar tá o que acontece quando você diminui a área de plantio né pra tentar equalizar com a sua produção aí de comida é você desonera né os seus sobreviventes porque eles apesar de ser rápida a tarefa de plantio e de colheita se você tiver muito plantio e muita colheita pra fazer é a coisa parece que simplesmente não acontece né a impressão que dá é essa tá então a minha ideia que é realmente ir diminuindo e caso haja necessidade eu vou aumentando aos poucos as plantações tá essa é a minha ideia então já estão plantando lá então o beefy berry eu já plantei já plantei plantei né butter melon fruit brush na aqui plantei sim foi o segundo é plantei silicone plantei esse plantei esse aqui é a ervinha né pra fazer chau pra fazer baseadinho eu vou colocar talvez essa área aqui ó assim certo e grama eu já plantei e as árvores eu tô plantando lá do lado de fora eu poderia fazer um de arbustos né só pra manter os galhos né os arbustos rendem bastante galho vou colocar aqui ó dessa forma certo sobrou um espaço aqui embaixo que eu poderia plantar aqui plantar uma de árvores essa aqui dá 30 né mas essa aqui é melhor né o pinheiro sempre vai ser melhor não dá espaço pra plantar duas então vai arbusto também lá tem bastante árvores já lá do lado de fora pronto já tá começando a tomar formato tem a coisa aí certo então aqui vão ser plantados ó já tão plantando já caramba faltou espaço pra plantar mais um pouquinho aqui ó tá vamos começar agora a definir agora os quartos né demorou mas agora vai deixa eu ver se eles consertaram aqui consertaram ó eu nem precisei mandar é que só simplesmente dei azar mesmo mano de cair das torres estarem quebradas e vi o ataque e eu não ter percebido mas agora já tão reparadas aí ó todo mundo plantando essas plantações são muito rápidas né então tipo não tem por que se preocupar em deixar a galera com prioridade alta no plantio e na colheita a não ser que ele tenha o plantio e a colheita muito baixo né que aí pode falhar mas eles precisam treinar pra acontecer né uma coisa não acontece vamos lá vamos agora aqui pra casa então eu fiz essa escadinha lateral aqui pra eles passarem ó tem toda a área disponível ó lá o Queen até pegou o Farming 3 agora eu tava pensando em fazer um 5x5 aqui dentro pegar a paredinha aqui ó e começar a fazer é 1 2 1 2 3 4 5 seria aqui ó 4 5 essa é a minha ideia certo e aqui também ó 1 2 3 4 5 daqui até aqui é aqui no meio ó sobrou 5 certos ah mas como é que eu vou colocar quartos dos lados né como é que vão entrar só se eu deixar um corredorzinho aqui ó eu preciso de 4 quartos não preciso de 5 quartos é só se chegar a outro né mas a gente sabe que é meio embaçado trazer mais gente pra base né não é tão simples assim mandar um Queen numa viagem falando isso já que tem bastante comida vamos lá Queen eu nem fui aqui ainda ó mandar o Queen lá mandar essa expedição pra radiação Tachyon tá então aqui eu acho que eu vou fazer mais 2 quartos aqui do lado 1 2 3 4 5 daqui até aqui e aí fica 4 quartos certinho né 1 2 3 4 5 certinho aí perfeito disponibilizar agora portas 1 2 3 4 é preciso o que mais aqui lâmpadas né uma lâmpada em cada centro 1 2 3 4 olha já terminou a expedição o Queen é embaçadão mano é gravar ah aprendi a lidar com a linguagem Tachyon ok nova pesquisa linguagem antiga aqui ó perfeito ó ó já já vou poder liberar as turbinas de nanocarbono ó a Christa aqui ela tá cuidando aqui das impressoras 3D ó ó ó já devo aí tô imprimindo processadores já automático ó nos dois ó show de bola Samantha atingiu construção 9 brabíssima todas as plantações foram feitas isso mesmo aí ó é isso é isso galera é isso ainda sobrou um espaço aqui talvez eu faça um armazenamento aqui né pras expedições deixa eu passar aqui o crafting aqui combustível já tá em primeiro tá beleza o que que falta aqui falta ah tá falta a a carne né dos bichos ali já já eles vão fazer ali o butcher certo aí tá pronto aqui aí que a gente vai começar a fazer começar a mudar essas camas de lugar né o problema de mudar agora é que vai anoitecer e a cama vai ficar marcada como pra mudar né e aí vai dar ruim então por enquanto não vou mudar as camas ainda não eu podia pôr um sensor nessas lâmpadas aqui pra elas só acenderem quando encontram quando chegassem inimigos né eu teria que pôr ela no mesmo circuito 10 aqui ó né lembrando né é bem lembrado o Gabriel Ketchup aí me fez o o alerta né de que os os circuitos eles é eles compartilham né a gente tem 10 circuitos pra todos os sensores eu achava que o sensor de movimento tinha 10 circuitos disponíveis o termostato tinha 10 circuitos disponíveis e assim por diante mas não são 10 circuitos pra todos os sensores tá por isso que a minha a minha pistola aqui que tava aqui ela tava ligando e desligando ligando e desligando porque ela tava ligada no mesmo circuito do termostato agradecer aí o Gabriel Ketchup por ter me feito o aviso agora eu tô imprimindo ali automático minhas coisas deixa eu tirar o que eletrônico CPU e as células e vamos colocar aqui pra fabricar é sempre deixar laser pistol ou pulse rifle o pulse rifle é fortão né ele derruba numa só se pegar deixa sempre um disponível laser rifle beleza já já eu vou liberar outra arma né então eu vou colocar essas lâmpadas aqui também pra acenderem no circuito 10 né porque aí só quando identificar bicho aí vai ligar ó lá também quando algum bicho entrar nessa área aqui as lâmpadas vão acender e as torres vão ligar essa é a ideia ó aqui agora ó pra continuar o processo aqui só tá faltando mais pedra mesmo que eu já mandei eles minerarem aqui do lado de fora aqui ó o Jack é que ele tá indo pegar material né eu não posso simplesmente mandar ele parar de pegar material faz muita diferença ele ficar o tempo todo indo atrás de material aí eu não posso mandar ele parar vou ter que mandar botar alguém na mineração bom agora é 3 da tarde é se eu mandar trocar aqui as camas de lugar aqui o certo agora era já mandar na hora né fazer o serviço aqui acho que eu vou colocar as camas assim né é que tem que pôr uma ao lado da outra tá pra valer aqui o casal eu tenho que colocar uma cama ao lado da outra vou deixar pra pôr no próximo dia que eles vão ir dormir de novo tá não adianta pôr as duas camas no mesmo quarto eita onda de calor severa ô louco tudo plantadinho tudo bonitinho balãozinho aqui no esquema ok a grama ali também no esquema isso aqui vai virar tudo tijolo tá maior parte isso aqui vai virar tijolo que já tá sendo produzido ali ó eu setei aqui pra manter 200 tijolos tá então como eu tenho bastante graveta então tá tranquilo bom como a gente pode perceber né o calor no jogo afeta muito menos que o frio né tipo tá numa onda severa de calor no verão praticamente né tá tudo bem que tá no finalzinho mas mesmo assim temperatura máxima que bate ali é 30 graus que eu vi 35 acho que eu vi 36 graus o máximo que eu vi né que mesmo assim é bem longe do máximo que eles aguentam ó já tá ligado aqui perfeito ó as lâmpadas estão apagadas agora né e aqui só vai funcionar com quando entrar algum bicho aqui ó nessa área né e vai ligar as lâmpadas vai ligar as armas tudo vamos lá vamos trocar agora as camas de lugar acho que eu vou pôr aqui mesmo aí infelizmente o quarto ele tem alguns probleminhas aí né de tamanho acho que eu preciso pôr janelas né não posso esquecer das janelas e agora uma cama pra cada quarto vou botar aqui ó botar pra cá e botar pra cá assim certo janelas janelão bonito de vidro janelão de metal cincão só assim ó aí ó aí sim hein essa abre né espero que abra 15 15 pra cada é baratinho pô 1, 2, 3 1, 2, 3 beleza janelas já aplicadas vou precisar de ah dá pra fazer uma área de recriação aqui no meio né com esse espaço que sobrou vamos fazer é que eu tava pensando em fazer uma saída pra cá também aqui ó colocar uma saída pra cá também né pra eu ter várias opções aqui pra eles trafegarem de um lado pro outro aí todas as camas já tão no devido lugar aqui está contando como quarto espaçoso eu não sei quantos quantos blocos precisam pra ser um quarto espaçoso tá mas aparentemente aí o 5x5 já garante um quarto espaçoso então galera como gasta muito grão eu acho que eu vou estender esse campo pra cá também ó o grão gasta muito aqui ó e o objeto opa tá acontecendo com a minha energia tudo de turbina não tá dando conta não entregou aqui o combustível acho que não acho que eu nem tenho combustível tem que produzir bom os painéis solares estão funcionando então quando amanhece fica tudo mais tranquilo né ó as janelas já saindo aí ó chique aí dá pra abrir e fechar tranquilo vamos manter essas janelas todas abertas né deixa só eles terminar de construir tudo e aí eu abro todas de uma dá pra abrir todas de uma vez deixa eu ver peraí selecionar é janelas aqui ó não dá pra abrir todas de uma vez elas são construídas abertas isso mesmo que eu tô vendo ou elas estão fechadas elas são construídas abertas deixa eu ver como é que tá as pesquisas perfeito já tá pesquisando ali a a turbina tá tudo na sequência aqui já calor aí que nem me afeta colocar aqui algumas dardinhas aqui ó um de cada lado show o que mais que a gente pode pôr aqui alguns instrumentos musicais pra eles tocarem botar um digerido aqui outro aqui aqui esse aqui esse aqui é que os caras ficam tocando nas praças né o que mais que eu posso pôr aqui sofazinho de couro não de pano que eu tenho bastante dá pra pôr aqui assim ó será que funciona dessa forma é aqui não dá nesse aqui dá mas nesse aqui não sofazinho botar mais um em cada canto aqui ela já tá tocando já sabe caramba não tá dando conta hein da energia terminar logo essa pesquisa das turbinas aí vamos ver se a gente produz mais fontes de energia colocar aqui também iluminação né que aqui não tá iluminado dá pra pôr a lâmpada em cima do do digerido pior que dá mas acho que aqui é melhor a lâmpada no centro né quanto será que pega de espaço a lâmpada será que ela pega uns três ah ela pega bastante dá pra ver ali até onde vai a iluminação dela aqui iluminaria tudo praticamente aqui ó certo vamos colocar também aqui um sensor de iluminação esse aqui pode pôr em qualquer lugar né do lado de fora colocar ele aqui assim e aí vamos mudar pra ele faltou desconstruir os sensores que eu coloquei aqui né esses caras aqui eles estão em que circuito eles estão no nove tá vou colocar esse aqui no circuito oito porque o dez tá sendo usado já e as lâmpadas todas eu coloco no circuito oito também aí já apagou essa aqui ó essa aqui já apagou porque tá de dia e mudar o piso né faltou o piso aqui pô piso de madeira eu comecei a fabricar tijolos já fazer o piso de tijolos 360 tijolos vai mete bronca né já que começou a fabricar mete bronca e rapaz pior que os bichos chegaram pra atacar ó o sensor acendeu as lâmpadas os bichos chegaram pra atacar e talvez eu não vou ter energia deixa eu ver se as baterias estão ah as turbinas ah tá ventando na chuva beleza boa boa bem na hora hein choveu porque senão ia dar ruim choveu na hora mano que aí aumenta o vento né e as turbinas produzem mais energia show de bola não poderia ter dado ruim aqui ó vieram atacar eu não preciso nem acordar eles preciso nem acordar eles e aí eu poderia também fazer um telhadinho né nessas áreas aqui ó mesmo que seja de palha acho que não dá né dá dá pra fazer sim ó deixa eu ver aqui eu consigo levantar o telhado mas eu não consigo abaixar não sei porquê eu não sei se meu teclado não tá funcionando não consigo abaixar não daqui até aqui daqui até aqui apesar que o telhado de ele é mais ele é mais retinho deixa eu cancelar essas ordens aqui ó o telhado de ó tá vendo tem diferença ó o telhado de de metal aqui ó ele é mais retinho ó o telhado de concreto ele é completamente reto mas ainda não dá pra construir em cima de telhado tá no jogo ainda não é possível beleza vou ter energia pra matar os bichos tranquilo é vai seis cada um quanto é que vai gastar pra fazer cada um desses negócios aqui trinta e nove tá ficou meio estranho assim acho que é melhor o de palha mesmo ó lá o bicho entrou na área ali ó a luz acende e ativa por que que esse aqui não ativou ah eu achei ó ele não ah eu coloquei o sensor tá bem na frente dele ó tem que trocar esse sensor de lugar movimentar esse sensor pra cá assim ó tá bem na frente do laser aqui dá até dó né mano o bicho entra aqui na área aqui do é um inferno na terra né quando eu entro aqui nesse nessa kill box aqui ó vou colocar o telhadinho de palha mesmo aqui ó vai ficar legal e e aqui é pra eles se deslocarem na chuva até aqui daqui até aqui aqui também aqui também aqui e aqui ah tá quando eu giro entende peraí dá pra fazer mais legalzinho isso aqui cancela todos entendi entendi cancela aí dá pra fazer ele no esqueminha ali da ó se eu fizer assim ele vai ficar grandão ó se eu fizer assim mas se eu girar ele ó lá ele fica só no espacinho ali ó muito bom é isso aqui que eu queria aí só manter esse esquema ó até aqui daqui até aqui agora sim agora fez mais sentido boa lembrando que eu preciso desses ataques tá esses ataques são ótimos pra mim pra eu poder pegar carne de inseto aí e produzir tudo que eu preciso eles atacaram aqui é isso mesmo? por que que eles atacaram aqui? doideira tá bom vamos acelerar vamos ver como é que vai ficar aqui ó lá ó ah maldito vai vir atacar aqui logo agora Jack você tá no esquema aí com esse rifle mostra aí como é que faz toma vai vai bate aí toma nossa 50 tomou um crítico já vaza já mato mesmo tem ideia não esse telhadinho aqui eu devia ter mudado né ele devia estar nessa posição mas tá bom tá tranquilo tá tudo em casa ó já tem planta que tá quase já sendo colhida já então é bem rápido ciclos pô não tem porque fazer plantação gigantesca ó aqui eles destruíram mesmo ó tacou de novo agora foi um filhote cadê o Grayson o Grayson também tá maquinado vai Grayson mostra como é que você ataca como você acerta de longe ó o Grayson ó ó a mira ó a mira do malandro vai Grayson ó tava confiando em você mano você me fez passar essa vergonha toma já toma um crítico logo de cara vai toma mais 30 esse aí já vai sangrar até a morte né já pode voltar ao trabalho já esse aí já era bonito bonito de ver só que se eu não fizer minha defesa aqui não vai ter jeito né eu preciso organizar uma defesa aqui ó lá porque eles vão ficar atacando agora o tempo todo tá no começo do outono eles vêm pra cima mesmo só que esse aqui já tá morto já fazendo a limpa aqui ó vai tá sangrando? toma o cara o cara veio reclamar que que eu tava matando os bichos tudo que não precisava matar não mano é só um jogo velho os caras os caras levam o bagulho pro pessoal mano não dá pra entender um bagulho desse o cara queria que eu fizesse um cercadinho pra colocar os bichos dentro pros bichos ficarem se reproduzindo e eu ficar matando só os mais velhos olha mano olha o o nível de neura que os caras chegam galera não tem essa mecânica no jogo mano não tem essa mecânica no jogo os bichos tá aí pra matar eles são um recurso pô você vai vir pra cima mesmo? vai me atacar? é tudo isso aqui é recurso mano eu olho pra isso aqui eu vejo carne eu vejo pele beleza vamos liberar os caras já fizeram a limpa aqui matou todo mundo matou beleza é isso aqui é tudo carne pele ó butcher e butcher butcher esse aqui tá ligado? esse é meu estilo de jogo mano é assim que eu jogo deixa eu só matar esse aqui também toma foge não e toma eu até brinco né toda vez que a gente começa um jogo novo de gerenciamento tal que tem um planeta tem que lidar com as coisas lá tudo eu sempre brinco né tipo galera a gente chegou pra ajudar mais um planeta é exatamente isso mano é exatamente isso a gente chega pra detonar o planeta mano não tem o que fazer não tem uma mecânica no jogo pra isso entendeu ainda provavelmente vai ter mas não tem ainda deixa eu reparar isso aqui reparar aqui perfeito aí galera deu pra desenvolver bem já iniciamos aqui eu só preciso saber por que que eles atacaram esse pedacinho aqui específico tá eu não faço ideia do por que como é que eles chegaram e por que que eles vieram pra cá queria entender por que que eles atacaram isso aqui deve ter algum motivo né pra isso aqui ser feito beleza agora eu só preciso reparar tudo né ok finalizar esse episódio por aqui olha aí que beleza a gente se vê no próximo episódio tá começando a acontecer valeu falou what should we end again and again